Uma ótima oportunidade para quem quer começar o próprio negócio, tá gente? Para quem tem também o próprio negócio. Aparecido oferece 1.500 vagas em feiras especiais de fim de ano. E aí a gente vai explicar quem pode e também como concorrer a essas vagas. A gente vai, para saber disso, conversar com o coordenador de feiras da Secretaria de Regulação Urbana, o Cassiano de Souza, que está ao vivo conosco. Cassiano, bom dia. Obrigada por atender a esse nosso chamado em pleno feriadão, porque é uma oportunidade como essa, a gente não pode deixar passar em branco, né? Bom dia, Manoela. Bom dia a todo o povo goiano. E é um prazer estar aqui mais uma vez falando dessa ótima oportunidade aí para o povo goiano. Conta para a gente como é que as pessoas podem participar. Quem pode concorrer a uma dessas 1.500 vagas? Manoela, assim como no ano passado nós estivemos aqui falando a respeito disso, é muito simples. A pessoa precisa ter RG, CPF, comprovante de endereço e ter vontade e disposição de aproveitar essa oportunidade. Nós vamos estar disponibilizando 1.500 vagas. Uma excelente oportunidade aí, uma renda extra, né? No fim de ano. E os resultados do ano passado foram excelentes. E esse ano nós temos certeza que vai superar o ano passado ainda, tanto na organização, na qualidade, quanto nas vendas também em Aparecida de Goiânia. As inscrições ocorrem agora a partir do dia 3, né? Amanhã. Vai até o dia 15 de novembro, lá na Secretaria de Regulação Urbana, na cidade administrativa. Tá, as pessoas precisam ir presencialmente ou tem alguma maneira de fazer essa inscrição online? Como que é, Cassiano? É presencialmente, mas é muito simples. É só preencher um requerimento com o nome, o produto que vende, os dados pessoais e qual feira que ela vai escolher. Já que nós temos cinco feiras, né? No município, espalhadas no município. E essas feiras têm alguns atrativos esse ano, né? Além do banheiro VIP, que nós vamos estar disponibilizando, vai estar disponibilizando também o parque de diversões, o trailer do Papai Noel vai estar lá novamente. E ainda vai ter ali um show ao vivo para os clientes e para os feirantes que estão ali visitando essas feiras. Que bacana, né, Cassiano? Que oportunidade bacana. E a gente, acima de tudo, perceber que as coisas estão se encaixando novamente, estão voltando ao normal, claro, devagarzinho, mas claro que os produtores... Todas aquelas pessoas que têm ali disponibilidade, basta ir lá, fazer a inscrição e vai ter essa oportunidade. Tanto aqueles que já são feirantes, quanto aqueles que querem empreender, às vezes num momento de pandemia, perdeu aí uma oportunidade de um trabalho informal, vai estar lá com a gente lá, tendo essa oportunidade de empreender na cidade de Aparecida de Goiânia. E vale para todo o povo goiano, viu, Manuela? Ô, Cassiano, e independentemente de ser, por exemplo, acessório, roupa, sapato, comida, pode ser qualquer um desses ramos aí? Qualquer um desses ramos, né? Geralmente essas feiras especiais é voltadas mais para a opção de Natal de presente, né? Que é a pessoa que quer ali presentear. Então, brinquedo, roupa, calçado, tem muitas opções, muitas variedades. E ali também, além das praças de alimentação, né? Então, a pessoa vai lá, compra, aproveita a oportunidade, come aquele pastel gostoso, faz um lanche ali maravilhoso e vai embora para casa feliz da vida, comemorar o Natal e o Ano Novo. São dois dias, viu, Manuela? Dia 24 e dia 31. O dia todo, das 6 da manhã às 20 horas. Combinado, então, Cassiano. Muito obrigada pela participação aqui conosco. A gente fica muito feliz de trazer esse tipo de notícia, né? Porque a gente sabe que movimenta a economia, não só da cidade, mas como consequência do Estado todo. E aí é uma oportunidade para essas pessoas que querem empreender, porque a gente tem, né, o Cassiano, é uma realidade, né? De muita gente que perdeu emprego, né? Ou que não conseguiu se manter ali no emprego ou um outro negócio por causa da pandemia. E aí acabou tendo que começar um negócio ou recomeçar. E aí essa é uma oportunidade. Em fim de ano, a gente sabe que as vendas aumentam, né? Aquela lembrancinha sempre tem. E aí a gente fica feliz de trazer essa notícia. Então, obrigada, viu, Cassiano? Só repetindo, o que as pessoas têm que levar de documentação, por gentileza? Só identidade, CPF e comprovante de endereço. Só isso. E lembrando, Manuela, para finalizar, a pessoa que não tem banca, ele vai ter uma banca lá disponível para ele utilizar lá nessas feiras, viu? Ah, então, que maravilha, Cassiano. Muito obrigada. E sabendo que a pessoa tem a banca, às vezes a pessoa pensa assim, nossa, eu não tenho dinheiro para comprar, não vou conseguir essa banquinha, que a gente sabe que fim de ano todo mundo quer usar a sua, né? Sim. Mas então eles vão disponibilizar, vai facilitar ainda mais. Obrigada, viu, Cassiano? Parabéns a vocês aí por essa oportunidade que vocês estão proporcionando para a população. E aí